Apareceu aqui o palhaço Pirulito, como é que funciona? Aqui vai ser agora a Dilma. Tchau, Dilma! Adeus, Dilminha! Eu te amo, Dilma, mas agora você vai embora, tá? É o Pirulito? Aqui tá eu e o presidente Lula, só que não era presidente não. Olha lá. Pinta já no tempo do colo e agora eu tô tirando a Dilma. O senhor é de onde? Eu sou Fatigá, Rio Grande do Noivo, eu moro em Brasília há 30 anos, 28 anos de palhaçada. Passa mesmo o impeachment? Vamos tirar na hora, Dilma! Adeus, Dilminha! Meu coração de bacalhau!